Qual gestor nunca pensou em contar com uma equipe motivada? Quem nunca pensou sobre si mesmo? Nossa, me falta motivação. Motivação, da autoajuda à administração, um dos termos mais recorrentes nos corredores das organizações. Estamos aqui conversando com a professora Cecília Bergamini, que é especialista no assunto e psicóloga, e falaremos sobre motivação em trabalho. Você está assistindo Conversações. Professora Cecília Bergamini, muito prazer recebê-la aqui conosco no estúdio. O prazer é meu. E vamos direto ao assunto. Poderíamos delimitar o conceito de motivação? O que é motivação? Motivação é um dos termos usados com uma frequência abusiva. Então chega um momento, você não sabe mais o que ele quer dizer. A primeira coisa para entender a motivação é separar o comportamento motivado do comportamento condicionado. O comportamento condicionado, que foi a grande descoberta de Pablo, o prêmio Nobel de Medicina de 1904, ele descobre que o comportamento pode ser aprendido. Então, este não é um comportamento motivado. Este é um comportamento condicionado. E qual é o problema? O condicionado, todas as vezes que você é levado, fazer alguma coisa. A partir de fatores extrínsecos fora de você, a próxima vez que eu quero que você repita o comportamento, eu preciso te pagar o dobro, preciso te dar o dobro de recompensa, ou preciso te ameaçar com o dobro de punições. Então veja, se você ganhou um prêmio de, vamos supor, uma gratificação da sua empresa, de 500 o ano passado. Hoje em dia, se eu te der menos de 500, eu estou te punindo. E você vai ficar muito desagradável, vai sentir muito desagrado pelo trabalho. A motivação, ela nos ajuda a entender aquilo que as pessoas fazem gratuitamente, sem que nada fora delas as leve isso. E quem nos ajudou muito foi o famoso Conrad Lorenz, etologista. E o Conrad Lorenz acaba descobrindo que a gente não pode falar de motivação em si. Ele observou o comportamento dos animais e observou um tipo de periquito, em que quando a fêmea estava dentro da gaiola, ele colocava o macho na porta da gaiola e esse macho, sem que nada o levasse a isso, ia até a fêmea. Então veja, a motivação nasce das nossas necessidades. Elas são impulsionadas por carências pessoais internas. Por exemplo, eu gosto muito de um trabalho complicado, que exija muito de mim, certo? Se você me der um trabalho repetitivo, eu vou ficar absolutamente aborrecida. E veja, não adianta você me pagar um prêmio por eu fazer esse trabalho. Você piora muito. Porque aí eu vou dizer, está vendo? Para que eu trabalhe, ele precisa me pagar. Então o trabalho não deve ser bom. Então a motivação, ela está presa às nossas necessidades. Mas para que ela se dê, precisa haver a necessidade e o fator de satisfação. Fome, necessidade. Fator de satisfação, comida, certo? Então veja, fome só fará um ato motivacional na hora que essa necessidade encontrar com o fator de satisfação. Por exemplo, eu estou com muita sede. Qual é o fator de satisfação? Água. Qual é o fator de contra-satisfação? Uma paçoquinha bem doce. Ou uma coisa bem salgada. Isto não atende a minha necessidade. No momento em que a necessidade encontra com o fator de satisfação, dá-se o ato motivacional. E o que vai acontecer? Aquela necessidade desaparece e outra surge no lugar dela, orientando novamente o meu comportamento para uma outra direção. Então veja, nada que está fora da pessoa motiva, condiciona. Você só está motivado a partir daquilo que está dentro das necessidades e das carências que você tem. Essa é uma diferença muito importante da gente fazer. Então a motivação também pressupõe, de certa forma, até um certo perfil, algumas características psicológicas do próprio indivíduo. Ah, sim. E como que isso poderia lidar dentro do ambiente de trabalho que nem sempre ele tem, vamos dizer assim, o ambiente de trabalho foi feito para aquela pessoa? E isto é um problema muito grave, porque muitas vezes a pessoa faz um trabalho, entra no trabalho. E aqui, se você me permite, nós vemos que algumas empresas públicas, o processo de seleção é conhecimento, mas não são características comportamentais. Então ele conhece geografia, mas ele vai trabalhar, sei lá, no computador. Então eu não pesquiso as habilidades, as competências. Resultado, com muita probabilidade, eu vou dar a ele um cargo aonde ele não vai usar essas competências. Aonde ele sentirá aquilo que se chama frustração. E a frustração, necessariamente, faz a gente se sentir mal e a gente fica agretivo, necessariamente. E essa agressão pode ser contra mim mesmo, doenças psicossomáticas, ou contra a empresa. Eu trato mal os clientes, eu roubo dinheiro da empresa, eu faço trabalho mal feito, certo? Todas as vezes que eu for frustrado, necessariamente eu agrito. Por exemplo, se a pessoa com muita fome, muita sede, ela vai beber um copo d'água, a pessoa puxa a água. Vai? Não pode. No fim, o copo d'água ela vira na cabeça da pessoa, né? Quer dizer, não estou atendendo a essa necessidade, então ela agrite. Ok. Professora, muito obrigado. Eu conversei agora com a professora Cecília Bergamini, falando um pouco sobre motivação. E na semana que vem a gente vai falar sobre o seu contrário, a desmotivação. Até lá. Até lá. Amém. Pièrement vida будем para ajudar a eleoná. A NHEMAão é umense de apoio nos maiores, nos maiores19ões. Até lá. Legenda Adriana Zanotto